São três meses de férias que passam depressa, curtir é a prioridade Temos que aproveitar bem, então vamos nessa, mas tem que rolar novidades Como por exemplo, tirar o espaço, lutar com a mão, eu escalar a torre em pé inteira Descobrir uma coisa maluca demais, ou lavar um macaco na banheira Chufar um maremoto, criar mini robôs, ou colocar um ócio no seu fã Achar mais um doutor, pintar um continente ou enlouquecer nossa irmã Antes que as aulas comecem de novo, temos muito o que fazer Fique ligado, pois com Finias e Ferb tudo pode acontecer Mãe, Finias e Ferb estão fazendo a abertura da série São três meses de férias que passam depressa, curtir é a prioridade Temos que aproveitar bem, então vamos nessa, mas tem que rolar novidades Como por exemplo, tirar o espaço, lutar com a mão, eu escalar a torre em pé inteira Descobrir uma coisa maluca demais, ou lavar um macaco na banheira Chufar um maremoto, criar mini robôs, ou colocar um ócio no seu fã Achar mais um doutor, pintar um continente ou enlouquecer nossa irmã Antes que as aulas comecem de novo, temos muito o que fazer Fique ligado, pois com Finias e Ferb tudo pode acontecer Fique ligado, pois com Finias e Ferb tudo pode acontecer Mãe, Finias e Ferb estão fazendo a abertura da série Mãe, Finias e Ferb estão fazendo a abertura da série Mãe, Finias e Ferb estão fazendo a abertura da série